Olá, bom dia a todos os nossos amigos que estão aqui no Facebook. Eu trago agora para vocês alguns dos destaques do Balanço Geral desta sexta-feira. Ladrões arrombaram uma vitrine de uma loja em Anassatuba e levaram dois mil reais em produtos. A polícia está à procura desses marginais. Nascente de um rio pode estar sendo destruída com a possível conivência de uma prefeitura aqui da nossa região. E ainda vai ser enterrado na Bahia o corpo da criança de 3 anos que morreu depois de ser atropelada pelo trator que era conduzido pelo avô. Esses e outros destaques do Balanço Geral desta sexta-feira te encontro condomente ao meio-dia. Até já!